Quarta-feira, 14 de novembro, véspera de feriado e também um dia muito especial em Três Lagoas, pois hoje, gente, é a grande inauguração da iluminação de Natal, onde a população, a família treslagoense vai prestigiar. E não só nós, né? Porque o Natal é uma das datas que mais recebemos turistas aqui na nossa cidade. E o turismo em Três Lagoas, gente, vem crescendo a cada ano, que passa. Por isso, a nossa convidada de hoje é ela, Lidiane Ferreira, diretora de turismo aqui de Três Lagoas. Lidy, desculpa o nervosismo, mas seja muito bem-vinda e é um prazer te receber aqui. Bom dia a todos, muito obrigada pela receptividade aqui da TVC. Muito importante estar aqui para falar das ações do nosso turismo, da nossa gestão da Prefeitura Municipal e de tudo, né? Que foi conquistado ao longo da gestão do nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, que encerra, nesse ano de 2024, oito anos de gestão com muito mais desenvolvimento para todos. Nossa, maravilhoso! Exatamente isso que você falou. Inclusive, já teve um vídeo dele hoje, que estava lá, né? Na esplanada da NOB, já convidando toda a nossa população, porque, Lidy, olha, vou te falar uma coisa. Sou traslagoense, cada ano que passa eu vejo a evolução da nossa cidade e o Natal é, assim, uma das datas mais esperadas e esse ano mais cedo aqui na nossa cidade e caprichado. Olha, assim, quem passa lá, principalmente na cidade do Natal, pode ver que esse ano está, assim, ó, maravilhoso. O que cada ano vem inovando, né? É fruto de um planejamento coletivo em parceria com toda a administração municipal, em especial da Secretaria de Educação e Cultura, que a gente tem lá a Diretoria de Cultura e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, onde a pasta da Diretoria de Turismo está alocada. Então, é fruto de um planejamento que durou todo ano para que a gente conseguisse inaugurar o Acender das Luzes do Natal dos Sonhos 2024 da nossa Três Lagoas e, assim, fomentar a indústria, o comércio da nossa cidade, porque vai ter o horário estendido e isso faz com que tenha, né, um aumento nas vendas do nosso comércio e atrair turistas. Por quê? A cidade vai ficar linda, iluminada. Natal é a época mais acolhedora do ano, é a época mais festiva e nós, costumeiramente, saímos da nossa Três Lagoas e íamos nos municípios vizinhos prestigiar as luzes de Natal. Não que não poderemos ir, claro. A gente pode ir, mas nós vamos ficar muito felizes. Foi tudo pensado, né, sob a batuta do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que confere de perto, que está lá fiscalizando os finalmentes para que a gente fizesse a entrega de mais um projeto com grande responsabilidade, com grande comprometimento e que vai ficar marcado no coração das nossas crianças como uma grande lembrança, das nossas famílias, da nossa população. E, assim, também, atrair os turistas que, assim como vão nas cidades vizinhas, vão colocar a nossa Três Lagoas no roteiro, né, de vir conhecer a nossa cidade do Natal. Toda a nossa cidade, nos pontos estratégicos, estará iluminada, vai acender tudo hoje, sincronicamente, a partir das 20 horas. Então, a gente espera receber muitos turistas aí, fomentando nossos bares, restaurantes, pizzarias, hamburguerias, todo o nosso trade turístico. Sim, olha, você até falou assim, Três Lagoas vai ficar bonita, gente. Eu falo porque as pessoas chegam a Três Lagoas, e isso que eu falo é famílias, né, pessoas que vêm a trabalho, vêm a passeio. E quem já conhecia Três Lagoas há 10 anos atrás e chega hoje na nossa cidade, fala assim, como que mudou, como que tá bonita. Três Lagoas já é bonita e agora vai ficar mais iluminada. E eu falo que esse ano tá mais caprichado, até mesmo que o ano passado, por quê? Muitas avenidas, as nossas avenidas já estão marcadas, né? Nós, Três Lagoenses, que já passamos aí diariamente na cidade, sabemos que as avenidas, ao redor da Lagoa Maior também, que já está tudo iluminado, as árvores de Natal não só no centro, mas próximo ao shopping, em outros locais aqui de Três Lagoas. Gente, eu tenho certeza que será um sucesso. Eu queria até agradecer o nosso prefeito, toda a prefeitura de Três Lagoas, toda a equipe, porque tá sensacional. Agora, Lidy, como que você, como que a gente pode, né, na verdade, fazer uma retrospectiva do turismo de Três Lagoas em 2024? Porque, olha, 2024, não que os outros anos não teve, né, mas nesse último ano aqui, Três Lagoas está sensacional. Nós podemos falar do turismo, não só a passeio, mas em hospedagem, nós podemos falar gastronômico, inclusive bar em bar tá aí, né, tá chegando. Então, assim, hospedagem, gastronômico, a hospedagem que eu falo não só pra quem vem trabalhar em Três Lagoas, mas pra quem vem curtir as cidades vizinhas e acabam, né, se hospedando aqui na nossa cidade. Então, como que você avalia, como que a gente pode fazer uma retrospectiva? Eu fico muito feliz, né, em ser e fazer parte da gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que fez uma gestão, assim, é impecável, com muita responsabilidade e com muita entrega. Você disse, né, Mari, é nítido o cuidado com a cidade em suas particularidades, né? Você viu muito investimento em infraestrutura, maior, maior prefeito que já fez asfalto na nossa cidade, né, asfalto e esgotamento sanitário que é igual a qualidade de vida, é o prefeito que mais investiu na assistência social, na educação, na saúde, né, na administração como um todo. Então, isso faz com que a cidade seja mais próspera, né, e isso gera emprego e renda. O nosso turismo, ele foi alavancado nesse último ano, ficamos muito felizes com o resultado que nós já estamos colhendo. Nós éramos na classificação turística do estado de Mato Grosso do Sul, que realiza um ranking, nós éramos em frutificar, nós tínhamos algumas infraestruturas que nós estávamos organizando. Esse ano saiu o mapa de classificação turística 2024 e nós já estamos enquadrados em colher. O que é colher? Nós já estamos dispondo de toda infraestrutura turística necessária para um desenvolvimento turístico, para inserir a nossa Três Lagoas no roteiro turístico de Mato Grosso do Sul. Então, nós estamos equiparados com Bonito, com Rio Verde, né, com os grandes destinos do nosso Mato Grosso do Sul. E isso foi uma conquista muito grande para todo o trade turístico. Nós temos a IGR, que é a instância de gestão regionalizada, que é a IGR Costa Leste, que é o Estênio Congro, que é o seu coordenador, junto com o Integra Costa Leste. Estamos fazendo um trabalho de organização e de planejamento para o turismo da Costa Leste, porque o estado do Mato Grosso do Sul ganha, a Costa Leste ganha, a nossa Três Lagoas é vista, é ganha e tem muito mais prosperidade e abundância no seu fluxo turístico. Então, é um trabalho coletivo, fruto de muitas mãos, muitas cabeças pensantes e que nós só temos a colher. Então, nós antes tínhamos, né, nós somos referência no turismo de negócios e no turismo de eventos, continuamos sendo, no ano de 2025, já está agendada a Feira Florestal no mês de agosto. Isso vai movimentar grandemente a cidade durante todo o ano, ainda mais com todo o fluxo, né, de empresas que estão chegando agora na região da Costa Leste, Água Clara, Inocência. Então, o nosso turismo de negócios e de eventos, ele já é consolidado. O nosso turismo de pesca esportiva, reconhecido nacionalmente, nós temos o maior torneio de pesca esportiva, né, que é realizado pela APTL, Associação de Pesca Esportiva, em parceria com o governo do estado de Mato Grosso do Sul e com a Prefeitura Municipal. E agora, nós estamos fomentando grandemente, porque é uma grande potencialidade, o turismo náutico, quem acompanha os ranchos, os rios, está vendo toda essa movimentação, né, do turismo náutico, grandes investimentos na beira, né, dos nossos lagos. Isso é muito importante, gera emprego, gera renda, gera visibilidade para a nossa cidade. Temos aí grandes parceiros que estão, junto conosco. O turismo rural. Fomos agraciados pelo Senar com um polo de uma ATEG para Três Lagoas. No Brasil, tem quatro ATEGs de turismo rural que foram lançadas no ano de 2024 e a nossa Três Lagoas é uma delas. Temos a parceria com o Alcímero, que é o técnico de referência e nós estamos trabalhando, em específico agora, o birdwatching, que é o abiturismo. Porque nós já temos estudos realizados pela Universidade Federal, né, pelo professor Sérgio Poço, que já tem visibilidade internacional sobre a nossa característica peculiar da diversidade, né, da nossa biodiversidade, da nossa localização estratégica. Estamos na transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica e grandes aves, né, passam por aqui na sua fase migratória. Aves raríssimas. E o birdwatching é o turismo que mais cresce no mundo e é um turismo de alto poder aquisitivo, né. Então, nós estamos trabalhando no Voa Três Lagoas, junto com o Senar, para que a gente possa agora estar fomentando um clube de observadores de aves. Então, é muito importante. Se você for observador de aves, gostar de tirar foto de aves, observar as aves em espaço livre, né, entre em contato conosco, que estaremos montando o clube de observadores de aves, que é o nosso primeiro passo. E divulgando as espécies, que já estão algumas catalogadas em aplicativos que ficam online disponível, né, que é o Ikeaves, eBird. Então, nós já temos algumas espécies que já estão registradas, que tem no nosso município. O Parque Natural Municipal do Pombo participou do Big Day no ano de 2023 e nós ficamos em quinto colocado em hotspots, que é áreas com o maior número de aves por metro quadrado e nós ficamos em quinto lugar no mundo, porque lá nós temos a maior concentração de cerrado, né. Então, o birdwatching, que também é chamado de ave turismo, é uma das grandes potências da nossa Três Lagoas, assim como o turismo náutico, assim como o turismo rural, que é de base comunitária, e isso auxilia na prospecção, né, de melhor qualidade de vida para as famílias treslagoenses, o turismo de pesca e o turismo de negócios e eventos. Então, nós temos, assim, várias potências no nosso município e nós estamos com todo o planejamento realizado para que a gente continue prosperando e colhendo os frutos no ano de 2025. As luzes de Natal veio para, assim, encerrar esse ciclo da gestão guerreiro em grande estilo. O ano passado, nós fizemos luzes de Natal já nessa perspectiva de iluminar pontos estratégicos, mas nós não conseguimos abarcar grande parte da cidade. Esse ano, nós começamos pelas rotatórias. Então, quem passar na rotatória vai saber que está chegando lá pelo estado de São Paulo, vocês vão encontrar lá uma Maria Fumaça. Como que a nossa Três Lagoas iniciou? A história da nossa cidade se inicia pela Ferrovia Noroeste do Brasil. Então, nós temos uma Maria Fumaça no trevo do nosso Tuiuiu, na entrada da nossa cidade, quem chega de São Paulo. Vai olhar aquela Maria Fumaça e vai falar, hum, essa cidade tem como história a Ferrovia. Gente, que maravilha! Eu não tinha vi... Na verdade, eu não vi ainda, gente. Vale a pena você hoje, a partir das 20 horas ou durante todo esse período, até o dia 6 de janeiro, que tradicionalmente é o dia que se retira as árvores de Natal das nossas casas, também vai ser o último dia de iluminação. Mas vai valer a pena você pegar a sua família e ir na rotatória do Tuiuiu, porque a Maria Fumaça é de encher os olhos. Isso mexe com a nossa história, com a nossa cultura. Com certeza! É isso, é preservar a nossa cultura, é realizar esse resgate histórico de saber de onde a gente veio. Olha, é verdade! Então, desde as rotatórias e também a rotatória lá das Araras, que entra na nossa principal avenida, que é Clodoaldo Garcia, para chegar ali no Marco Zero, onde foi retirado os trilhos pelo nosso prefeito Ângelo Guerreiro, na frente do supermercado Santa Ângela, que é um ponto histórico. Quantas pessoas na nossa cidade já não parou lá, levando um filho para a escola e pensou, que horas que esse trem vai parar de passar? Verdade! Estou atrasada! Então, lá também tem um ponto principal de luzes para marcar a nossa história, a nossa cultura. Aí vem pela Rosário Congro, toda iluminada, com a diretoria de cultura também que vai estar iluminada. A nossa Praça Ramstebit, já fizemos teste, já deu para observar que vai estar lindo, mas vai ficar mais lindo ainda, com as famílias olhando lá e enchendo os olhos, porque foi tudo feito, gente, com muito amor, com muita dedicação. Fazem 40 dias que nós estamos trabalhando e aí vem chuva, vem vento, uma peça sai do lugar. Então, assim, é todo um trabalho de bastidores que a gente faz minucioso para que a gente consiga atender o nosso objetivo, que é realizar um trabalho com muita responsabilidade. E aí vem a Avenida Rosário Congro, até a Feira Central, que vai encher os olhos também. E aí eu acho que a gente pode até montar uma enquete, né, no arroba Nossa Três Lagoas, para saber qual ponto da cidade você gostou mais. Pois é, menina. Porque vai ser uma disputa acirrada. Vai ser difícil, Lidy. Olha, gente, turismo tem muita coisa para a gente falar, a gente está com o nosso tempo já, assim, acirrado, mas eu quero aproveitar que você está aqui e parabenizar você por esse trabalho, porque quem é traslagoense está aqui, a nossa diretora de turismo. E assim, se tratando dessa retrospectiva de 2024 e também falando dos projetos que virão em 2025, Lidy estava presente, assim, todas que eu fui, tá? Todos os lugares, se tratando de gastronomia, shows, eventos aqui de Três Lagoas. Eu quero parabenizar você e toda a sua equipe pelo seu trabalho, pelo trabalho de vocês e por tudo que você, sua equipe, Prefeitura Municipal de Três Lagoas, nosso querido prefeito Ângelo Guerreiro, que está se encerrando aqui em Três Lagoas com esse ciclo, mas deixou muita história e está deixando marcado aí esse ano de 2024. Muito obrigada por ter cedido um tempinho aqui para a gente. A gente falaria aqui mais a tarde toda. Inclusive da feira de... que vem o ano que vem, a rural que você falou, né? A feira florestal. A florestal, gente, é uma das mais esperadas. É, as mais esperadas do setor, né? Então, eu vou só aproveitar para tirar uma dúvida. Por que o tardezinha no balneário não está acontecendo? Ó, vamos lá. Inclusive. Porque o balneário está em reforma. Olha aí, gente. Para atender melhor os nossos turistas, as nossas famílias, ele está passando por uma reforma no seu lote 1, que foi dividido em três etapas para não fechar completamente. Olha aí. Mas não tem condições de receber o tardezinha. Aproveitando, Mário, só quero agradecer ao prefeito Anjulo Guerreiro pela oportunidade, por tudo que ele fez pela nossa cidade, ao Coronel Moraes, secretário de Desenvolvimento Econômico, sem ele lá, que está no comando da nossa secretaria. Nós não conseguiríamos avançar. Então, muito obrigado, Coronel Moraes. O seu trabalho foi fundamental para o avanço na indústria, no comércio, no turismo da nossa cidade e todo o time do turismo que se empenha, que faz a entrega na feira, no balneário, no Arena Mix, que está super movimentado. Estamos com a agenda lotada, com meses já fechados de 2025, de vários eventos. Então, é muito satisfatório ter um time que está junto, que garra no trabalho e faz a entrega. Muito obrigado pela oportunidade, Mário, PVC. Estou à disposição para voltar mais vezes. Ah, com certeza eu vou te chamar. Tem muito evento aqui para a gente falar, tem muita coisa. Você está feliz, eu e eu tenho certeza que nós, todos os Traslagoenses, estamos felizes com a nossa cidade para receber nossos familiares, amigos, enfim. Lidy, muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente vai se falando, viu? Com certeza.